Pronto. Vamos lá, cara. Eita. Que heralho. Aí o cara tenta fazer um gameplay de helicóptero. O que que acontece? Eita, cara. Não, cara. Olha, helicóptero. Cadê? Que difícil. Olha. Não, corta, corta. Não, não me taca no chão, não. Pera, pera. Pera, garoto. Olha, vai, doido, logo. Não, não acredito, não. Filha da puta. Preste atenção. Olha ali, onde é que tem um garoto. Dois garotos da perna. Não, não vai, 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 vai. Toma o bagulho. Eu vou é pular nessa merda aí, velho. Não. Beleza. Pelo amor de Deus. Tá, velho, cara. O que você faz? Isso é tudo burríssimo. Olha o caralho de Igor, na esquerda. Atrás, agora atrás. Bom, agora nós morremos, não. Morremos já, tchau. Ó, vamos ver. Só a telinha do caralho que matou nós. Eita, caralho. O Zéu. Eita. Parabéns. Parabéns. Solta o agulho, recargado. Poxa, eu já soltei, cara. Cara, eu soltei. O velho corte. Porra. Tô feio fortíssimo na época. Olha o Dantinho aqui. Olha o cara aqui, olha. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Vai tomar no teu cu, viu? Cara, eu já vi, meu irmão. Eu já vi. Eu achei que era de confiar, tá? Que, mano. Não sei como tu. Não para, não vai, não vai. Mostra, velho. Matando, meu irmão. Ah, que caralho de montanha, velho. Você é muito burro, bicho. Tô feliz. Poxa, caralho. Sala. Eita, caralho. Eita, caralho.